É, meus amigos, chegou o dia, cara, chegou o dia da gente conferir aqui o trailer número 2 de Spider-Man No Way Home, eu ainda não assisti, não vi nenhum tipo de comentário no YouTube, não vi nenhum tipo de comentário no Twitter, eu me desliguei um pouco das redes assim que o trailer saiu, entendeu, não tô vendo o grupo de WhatsApp nem nada disso mais, porque eu quero ter a reação full aqui com vocês, e mano, vamos lá, já deixa o seu likezinho, cara, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder a notificação nos próximos vídeos, Esse aqui é um vídeo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, mas como eu fiz lá no trailer 1, a gente tem que ver esse número 2 aqui junto, então, cara, sem mais delongas, eu já tô muito ansioso já, o trailer está em inglês do canal da Sony Pictures Entertainment, terminando aqui a gente vê se eles lançaram no da Brasil, tá, pra gente poder ver o trailer dublado, mas vamos lá, cara, sem mais delongas que eu tô muito ansioso, simbora, simbora Pera aí, nossa, mostrou muita coisa ali, velho Vamos aumentar Tem uma semana que o quê? Ah, tá A vida dele deixou de ser normal, quando ela descobriu uma coisinha Ó, o pessoal esqueceu que o Peter Parker é o Spider-Man e tal, pá, todo mundo, cara Nossa, essa risada, mano Nossa, olha esse traje, irmão Nossa Olá, Peter Você não é Peter Parker? Oh, você não é Peter Parker, mano Eu desculpe, qual foi o seu nome de novo? Dr. Otto Octavius Ah, isso é o que vocês estão zoando, não é? Qual é o seu nome? Há outros lá, nós vamos enviar eles de volta Então, Scooby-Doo, essa coisa Você sabe, tudo isso é meio que seu negócio Eu sei um par de palavras mágicas mesmo, começando com a palavra, por favor Por favor, Scooby-Doo, essa coisa Scooby-Doo de Scrab 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 Nossa, mano, o Jamie Foxx, velho. Olha o William the Fool, velho. Lagar, tome areia. Mano, olha só. Isso aqui leva os jogos também, ó. Que da hora, mano. Includes aqui, ó. Velho. Novamente, eles não mostraram que teremos três Spiders aí, cara. O trailer foi da hora pra caralho, mano. Muito foda mesmo, assim. A gente pôde ver todos os vilões ali. Enquanto eu vou comentando, deixa eu ver se saiu o trailer dublado pra gente poder conferir na Sony Pictures Brasil. Aqui, ó. Trailer oficial, legendado e dublado. Vamos assistir de novo agora dublado, hein, galera. A porra. Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. De todos os universos. Olá, Peter. Nossa. Você não é Peter Parker. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor Otto Octavius. Eu zoando o nome do cara, mano. É sério, qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, façam o Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Vem, toma. Por favor. Façam o Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. Eu também. Não. Ei, toma. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Nossa, que da hora, né? Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo. O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Cara, eu acho que eles ainda estão escondendo ouro nesse trailer, mano. Porque na moral, velho. Pera aí. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, galera. Rapidinho. Pra gente poder dar uma olhada nos vilões. Aqui o Peter caindo aqui, ó. Eu até prestei atenção na mão. Mas a mão realmente é do traje dele aqui, ó. Esse traje azul aqui, pá, com os dedos vermelhos. Isso aqui é do traje dele mesmo. Agora, voltando um pouco atrás aqui, ó. Cara, Electro, Homem-Areia, Lagarto aqui. Ainda tem os Duendes Verdes também aparecendo. Que parece que são dois, velho. Eu não sei. Porque, assim, a gente tem esse Duende Verde aqui, que é o Ian Defoe. E aí, tem um outro frame. Olha aqui, velho. É um outro Duende, parece, sem a máscara. Eu não sei, cara. O foda é que não dá pra poder ver. Ó, ele tá com um negócio amarelo aqui no braço também. Deixa eu ver se minha câmera tá na frente. Tá, não. Ele tá com um negócio amarelo aqui no braço também. Tá vendo, ó? Parece umas estacas, alguma coisa assim, ó. E nesse Duende aqui, ó. Eu acho que ele não tem. Deixa eu ver. Aí, ó. Ele não tem, mano. Parece que é realmente algum outro Duende. Não sei, de alguma outra realidade, né? Talvez aquele Harry Osborn esquisito lá do Amazing Spider-Man. Não sei, mano. Não sei. Eu não tenho acompanhado tantas as notícias pra poder saber, viu, pessoal? Então, se vocês já tiverem visto alguma coisa pra poder confirmar aí pra nós, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas, o que que eu ia comentar, mano? Da hora pra caramba esse trailer. Curti mesmo, assim. Muito foda. Muito foda a gente ver os vilões e tudo. Mas não tivemos vestígio algum ainda dos Aranhas. E o que que eu acho? Eu não quero elevar expectativas, tá? Eu não vou deixar minha expectativa lá embaixo ainda assim. Mas, eu acho, a opinião do Caio Nobre aqui, que eles ainda estão escondendo o ouro desses três Aranhas. Porque, velho, na moral, como é que o Peter vai conseguir vencer todos esses vilões assim? Tá certo que tem um Doutor Estranho ali, que ele parece estar tentando resolver essa zica das realidades aí que aconteceu, entendeu? Então, ele vai estar ocupado com isso. A gente sabe o quão poderoso ele é também. Ele pode ajudar muito o Peter nessa luta. Mas, cara, eu acho que precisa de mais gente pra poder ajudar o Peter. Entendeu? Entendeu? Então, assim, eu acho que eles ainda estão escondendo o ouro dos três Aranhas. Comentem aí, galera, o que que vocês acharam desse trailer. Suas expectativas pro filme depois de verem os vilões aparecendo também, que eu achei muito da hora. Aquele novo traje do Peter ali que eles mostraram também, fazendo aqueles poderes do Doutor Estranho, parece no braço. Muito foda também. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E é isso, cara. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e... Fomos, galera! Tchau, tchau!